Nada vai mexer com o meu coração, com a minha mente Me deixando doente, eu tentava em ter minha vida Antigamente, bem prega essa amizade Perdi os meus conceitos, falou que seja feito Agora seja do meu jeito, hoje agora é tarde O amanhã é cedo ainda, mas saiba que com quem é você Aqui será bem-vinda, perdão se quer um dom Seja como for, sofrimento tive sim Mas essa mágoa já passou, para quando te olhar Nos olhos sem rancor, poder dizer assim Meu coração te perdoou Mas ela partiu e me deixou Não deixou recado, nunca mais me ligou Mas ela partiu e me deixou Não deixou recado, nunca mais me ligou Mas ela partiu e me deixou Não deixou recado, nunca mais me ligou Mas ela partiu e me deixou Não deixou recado, nunca mais me ligou Sentir perdedor, eu vou cedido Meu fluxo nunca dá contra a mão Fazendo versos e rimas que vem do meu coração É como um vício E macriar, cantar, provar, subir, vencer o compromisso Viver melhor assim pra mim e pra você é como um vício Sonhar, amar, brilhar, crescer e aquarecer o compromisso Poder fazer aquilo que eu quiser fazer Milakage, Milaku Family, sintonia com Flávio MC Milakage, Milaku Family, sintonia com Flávio MC